Francisco de Jesus Lacerda, velho conhecido da polícia, mais uma vez sendo apresentado aqui na primeira delegacia de polícia e a acusação, como sempre, é furto, 155 do Código Penal Brasileiro. Foi flagranteado e conduzido ao presídio central. O Francisco já tem várias passagens pela polícia, tanto aqui de Paraná como de outras cidades do estado. E na data de hoje, ali na Aracaju, até 9, ele arrombou um cômodo, onde havia vários objetos de uma construção e logrou êxito no furto desses objetos. A polícia militar, aí em patrulhamento, acabou prendendo mesmo. Exatamente, aí a polícia militar, em diligência pela localidade, pelas regiões, logrou êxito. E localizar o infrator, tendo mesmo confessado o furto, né? É dependente químico? Sim, é dependente químico. E na data de hoje, segundo ele, esses objetos seriam aí vendidos e, posteriormente, comprar droga para sustentar o serviço. Entrou no estabelecimento, como é que foi, Francisco? Eu entrei, arrombei e levei as coisas, entendeu? É, o que você levou? Ah, eu peguei um torno de... Uma lixadeira. É, uma lixadeira e uns cobre, entendeu? É, o que deu para você levar, você levou. O que deu para me levar, mas eu ia voltar para pegar mais coisas, só que não deu tempo, entendeu? Não deu tempo. Qual era a intenção que você ia fazer com esses objetos aí? Ia vender. Para trocar, troca do quê? Comprar o quê? Aí eu não posso falar, né, irmão? Entendeu? É viciado em torpecentes quanto tempo? Sou viciado já tem uns 10 anos, entendeu? Então você ia fazer isso para manter o vício? Eu fumo mesmo essa p***, entendeu? Não dá nada. Fica doidão. Oxe. Já teve quanto tempo lá no casão, Chico? Não, não teve ainda não. Tem 20 dias que eu saí da cadeia, daqui. Com 20 dias, saiu do central. Saí da central. E a expectativa de ir para o casão? Não é nada, entendeu? Tanto faz. Não sou jack, não sou cagueta, entendeu? Só é ladrão. Sou ladrão. E hoje, você fumou quantos? Rapaz, uns 25 gramas de ontem para cá, entendeu? Mas agora você não está alombrado, não, tá? Rapaz, eu sei que eu estou com sono, entendeu? Estou doido para ir lá para o outro lado, para me dormir, entendeu? Entrar logo no meu tampão lá, tranquilo. Dormir, comer de graça e descansar. É, comer de graça e dormir. Descanso as pernas. Aqui uns 3 meses eu saio de novo e vou roubar de novo. Ladrão é ladrão. É, e mané é mané. E foi ontem? Hoje já era. Gosta dessa vida, ladrão? Gosto. Primeiro ladrão que eu falo que gosta. Gosto dessa vida. Francisco, profissão, ladrão. Ladrão. Ladrão com muito orgulho, entendeu? Quanto tempo na carteira do ladrão? Rapaz, uns 12 anos, entendeu? Desde a idade que eu era de menor lá em São Miguel, eu já roubava. Ladrão feliz. Ladrão feliz, entendeu? Então manda um abraço para a galera aí que está vendo o ladrão, que vai entrar na casa, já vai saber que é você. O percão, o percão ali do outro lado. Tem o percão, tem o... Não sei se a Laís saiu, entendeu? O Valty. Tudo chegado, tudo ladrão. Não, aí eu sei ladrão, não sei, né, irmão? Só sei que eu considero os moleques, entendeu?